Olá meninos, meninas, tudo bem com vocês? Bom, este vídeo é o meu primeiro faça você mesmo e eu fiz este quadrinho aqui com talheres para decorar a minha cozinha. Então, convido vocês para seguir o processo junto comigo. Vamos lá? Então, vamos começar o nosso quadro para enfeitar a nossa cozinha. Os materiais são papel cartão, um porta-retrato e talheres. Vão precisar de cola quente e um estilete ou tesoura para cortar o papel cartão no tamanho do fundo onde você vai colar os talheres. Então, vamos lá. Eu vou marcar agora o papel cartão, tá? Esse papel cartão eu paguei em torno de R$ 3,50 a R$ 3,90. Eu não tenho certeza se era R$ 0,50 ou R$ 0,90, mas mais ou menos nessa média. Eu agora marco e corto com estilete. Você pode também marcar a lápis e cortar com a tesoura também, tá? Não é necessário ter um estilete. Pode ser com a tesoura. Depois que eu fiz o processo, que eu cortei no tamanho certinho do fundo, eu vou colar esse papel cartão no fundo do porta-retrato, tá? Eu vou usar, utilizar a cola quente, mas vocês podem usar aquela cola fria, que é cola de silicone ou aquela cola para isopor também, funciona. Eu só não sei se funciona bem com a cola, tipo aquela cola branca, tá, gente? Eu não testei. Então, eu vou passar no fundo, né? Vou passar a cola quente e vou colar esse papel cartão, tá? O papel cartão você encontra em papelarias ou até mesmo onde vendem artigos para artesanato. Depois de colar o papel cartão, ajeitar direitinho, a cola quente seca rápido, eu vou colocar novamente este fundo no porta-retrato, tá? O porta-retrato, ele veio cru, eu comprei ele cru, paguei em torno de uns R$ 6,00, R$ 5,00 e alguma coisa. E eu pintei ele com tinta spray. Vocês podem ver que o fundo dele está na cor natural, tá? Aí eu pintei ele com tinta spray, na mesma cor que eu pintei os talheres, tá? Os talheres vieram normais e aí eu passei a tinta neles. Agora eu vou colocar os talheres ali, o lado a lado, para ver mais ou menos o sentido que vão ficar, a altura certinho. E vou passar cola na parte do fundo e colar no porta-retrato. Tá? Faço isso com a faca, o garfo e o talher. Espero secar um pouquinho, tá? Porque a cola quente, ela é mais rápida. Se você for usar outro tipo de cola, você vai ter que esperar um pouco mais até secar bem para poder utilizar o porta-retrato na parede e mesmo para botar ele em pézinho. Vai ter que aguardar um pouco, porque outro tipo de cola demora um pouco mais para secar. Tá? E está pronto o nosso quadrinho para enfeitar a nossa cozinha. Fica bonito, fica charmoso, é fácil de fazer. E você também pode utilizar esse tipo de faça você mesmo para presentear as pessoas que você gosta. Super charmoso, né, meninas? Então, meninos e meninas, o que vocês acharam? Super fácil de fazer, né? Não tem muito segredo. Você pode colar com cola quente ou com aquela outra cola para isopor ou aquela outra cola de silicone, tá? Também funciona muito bem. Só que demora um pouquinho mais para colar, mas funciona igual. Eu prendi ele, coloquei ele na parede com a fita 3M, tá? Ela é mais... ela segura bem e você não precisa furar a parede para colocar o quadrinho. Bom, minha gente, por hoje, então, era isso. Se vocês gostaram, deixem aquele gostei legal aqui para a gente. Inscrevam-se aqui no nosso canal. Com certeza eu vou retribuir a gentileza. e quero agradecer também pelos comentários gentis, as críticas construtivas e por todo o carinho que eu recebo de vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.